Olá pessoal, estou aqui em um evento muito importante para os condomínios da nossa região, estou com o Ordelei, maior influência digital dessa área, das tendências que acontecem no condomínio. É um prazer, é uma honra estar falando com você aqui. Prazer todo meu, querido, para você que segue esse gigante aqui, é um prazer estar falando com vocês. Realmente eu me posiciono sobre o futuro de tendência do mercado condominal. O que esse evento promove? Network entre síndicos, network entre admissores de condomínio e moradores. Vários moradores vão estar nesse evento, mais de 200 pessoas do mercado condominal de Vinópolis e vão ouvir o que é acordar no condomínio em 2030. A minha palestra vai falar o seguinte, você acordou no condomínio em 2030, o que vai ser normal? Vão falar de impressora 3D, vão falar de impressora alimentícia dentro do condomínio. Sabe micro-ondas? Não existe mais micro-ondas que nós podemos usar, vai ser impressora alimentícia 3D. Vão falar também de drones dentro do mercado condominal. Então a ideia é falar sobre futura e tendências dentro dos condomínios brasileiros. Pois é, em 2030, então a gente vai ver muitas coisas inovadoras, né? Muito, muito. E o que o pessoal pode implementar hoje, uma coisa assim que está bombando hoje? Portaria remota, se você não tem no teu condomínio ainda, bora implementar portaria remota. Solicione a segurança do teu condomínio e também gera uma receita. Mercadinho dentro do condomínio? Eu não consigo entender você que é síndico, não tem um mercado ali embaixo. É gratuito, você não paga nada, ainda tem cashback no mercadinho. Outra coisa que você já pode aplicar já. Energia solar, fazenda de energia solar. Você não precisa instalar nada no teu condomínio e no mês seguinte você já tem pelo menos 10% de desconto na taxa de energia. Então são três coisas que você já pode aplicar esse mês no teu condomínio. Portaria remota, mercadinho e fazenda de energia solar. E para os conflitos? O que você dá de dica para o pessoal? Aqui os conflitos típicos, né? Assim ó, a tecnologia vai vir, o aplicativo vai vir, mas o síndico do futuro, ele é mediador de conflitos. Ele tem que entender de pessoas. Você que é síndico morador, você precisa realmente entender de pessoas. Os conflitos não vão parar. O que a tecnologia vai trazer é algumas informações e avisos e notificações. Mas o síndico do futuro precisa ter na veia gestão de pessoas. Então realmente tem que entender de pessoas e colocar ali, quando que... Tem que ser um psicólogo. Tem que ser um pouco de psicólogo, né? Para atender aos conflitos. E até porque, aqui o Dias, o síndico não é policial, o síndico não é super-homem, o síndico tem que indicar os moradores e resolver os conflitos em si. Quando não consegue resolver, aí sim ele tem que atuar. Mas atuar dentro da legalidade. Então ele pode conversar com um, conversar com o outro, botar os dois para conversar, mas quando ele viu que passou desse ponto, é polícia, é caso de polícia. Pois é, e é interessante que quando é bem imediado aquela discussão, os moradores continuam amigos, né? Paulo, então fica aquela amizade, né? Paulo, mas diga que eu vou dar para você no mercado condominal. Como faria no teu condomínio? Diga, o que é isso? Quer diminuir essa questão do conflito com o que ele falou? Vai ser o seguinte. Uma sexta-feira por mês, a confaria dos homens. Uma sexta-feira por mês, uma confaria das mulheres. Reúne os homens lá, eles vão tomar um vinhozinho, vai ter um churrasquinho. Você que é síndico, promove essa convivência entre os homens e na semana seguinte entre as mulheres. Você vai ver que você vai diminuir muitos conflitos. Por quê? Gestão de pessoas. Você faz ali um vinhozinho com os homens, faz ali um choppinho com as mulheres e faz isso acontecer e a convivência é melhor no teu condomínio. Você vai falar uma coisa fantástica. Eu moro no prédio há dois anos, tem 20 unidades. Eu não conheço todo mundo. Perfeito! Então, isso vai fazer o quê? Que eu conheça o vizinho, eu vou ter mais relevância na hora que eles fizerem o barulho. A gente trata a pessoa com mais delicadeza, até não é o que falar. Perfeito! Então, fantásticas as dicas. Obrigado! É um prazer receber você em Divinópolis. Prazer todo mundo! Estou torcendo aí para você continuar com o sucesso pelo Brasil afora aí. Obrigado! Valeu, galera de Divinópolis! Estamos juntos! Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!